Então, conceitualmente, essa intervenção corresponde a um querer popular muito amplo, e essa é a razão da malícia dessa iniciativa, e, portanto, só porque há um querer popular muito amplo por alguma coisa que faça-se para mudar esse quadro de deterioração da vida no Brasil, no Ceará, para também viver isso mesmo, as pessoas acreditam, querem acreditar que talvez isso consiga. Quem, como nós, estuda os assuntos, sabe que foi uma iniciativa politiqueira, mal pensada, sem planejamento de nenhuma natureza, não tem orçamento, e parte de um equívoco, que é a ideia de que forças armadas e a Pará têm capacidade de realizar segurança pública. Isso é uma luta antiga que as potências internacionais querem, transformar as forças armadas dos países periféricos ao Império em forças auxiliares de combate ao narcotravo. No México, que foi mais dócil pela superdependência que gerou na América, a tragédia já se consumou, o alto comando da força armada mexicana foi contaminado pelo narcotráfico, esses bilhões de dólares, e o Brasil está começando a expor as suas forças armadas a esse risco. A morte da vereadora é uma tragédia em si, mas essa é a tragédia que está acontecendo, não esqueçamos, com todos os brasileiros. Evidentemente que quando se alcança uma representação política, valorosa como a dela, está-se também alcançando um símbolo, está-se também tentando matar um ânimo de luta. E, portanto, é preciso que a gente se coisione ao redor disso e exija investigação. Mas a investigação não será feita por esse aparato, que não podia ter prevenido, não é capaz de prevenir, não é justo que se contem com as suas forças armadas. Por isso, aparente fracasso, chocante, mas não é fracasso deles, é fracasso dos políticos que querem manipular as suas armadas para dizer que só a inteligência policial, profissional, científica, tecnicamente habilitada, tecnologicamente instrumentalizada, pode fazer. Desse jeito, igual, não há solução, senhor. Em que parte da minha fala você viu que não há solução? Não, não, não. Não estou lhe contestando nesse sentido. Não me incomoda ser contestado. Não, não, eu entendo. O senhor está falando que a intervenção, do jeito que não foi, foi politiqueira. A motivação dela, mas ela corresponde a um querer popular. Isso, exato. Então, é preciso que a gente respeite por isso e deseje que funcione. Eu não sou o depo do quanto pior melhor. E, evidentemente, eu sei que quando entra o aparato, isso é uma experiência velha, eu já conheço ela há muitos anos, eu simplesmente fui reciclado com outra institucionalidade, para fazer paralisar a agenda de reforma pelo fracasso político estrondoso da reforma da previdência. Essa é a visão absolutamente clara. Mas, na hora que entra esse aparato, o crime organizado encolhe. O crime organizado sabe que tem que encolher, vai para os outros estados, some um pouco, entrega bagrinhos para fazer a ficção de que as coisas estão funcionando, sabe que as suas armadilhas não têm orçamento para ficar mágica em algum prazo de tempo, veja o que já aconteceu no Rio, no Alemão, na Maré, na Rocinha e outras tantas vezes, e vão sair. E eles voltam e fica tudo como está. Porque o que resolve o problema, para você não pensar que não há solução, é outra coisa. É você mapear, identificar, formar a culpa, isso é trabalho de polícia, e entregar para o judiciário, fora daqui, fora daqui, como falam de todos os outros estados, federalizando este enfrentamento, a cabeça do crime organizado, que está no narcotráfico e nas facções criminóis. Isto é o que funciona. As justiças estaduais não têm condições de enfrentar isso? Não é que não têm. Elas têm um problema, como as polícias locais têm um problema. Ou seja, os policiais são pessoas de pequena classe média ou pobres, e suas famílias estão vivendo na contiguidade desses territórios controlados pelo narcotráfico. Portanto, elas têm que celebrar algum impacto de sobrevivência. O policial, por exemplo, depois que ele tira a farda, o uniforme que vai de folga, ele bota a carteira de identidade dele embaixo do sapato, na meia, para não ser identificado, porque ninguém o protege. Nem sequer alguns estados permitem que ele leve a arma para casa. Então, o ideal nessas coisas é que você traga de fora o enfrentamento. Se nós não estamos falando de aparato, é evidente que a polícia tem capacidade de enfrentar o aparato, o território, etc. Estou falando de mapear a cabeça, que, por regra, não está na favela. Agora, no Ceará, por exemplo, duas figuras proeminentes de um desses comandos, foram assassinadas por eles próprios, e moravam no Alphaville, que é o condomínio mais rico que os portavistas. O outro, que decretou lá uma chacina na Gentilândia, a iminência de um bairro boêmico, do Benfica, onde os acadêmicos, os artistas costumam se reunir, de propósito, escolhendo isso para uma guerra de terror, que nós estamos enfrentando o pavaleiro, e simplesmente morava vizinho a mim, na Praia de Nascimento, no Meirelles. Então, essa história de aparato, para pegar menino idiota, isso aí, inclusive, o próprio narcotraficante oferece, como bucha de canhão, para a polícia fazer de conta, que ele está fazendo alguma coisa. A gente, para a última pergunta, isso aí é por um vídeo. É. O senhor deu uma entrevista ao Bloomberg, e a Bloomberg escreveu, uma coisa da minha visão, que os candidatos apertaram todos os botões para afastar o ajudador internacional. E ontem também saiu uma tera, acho que foi da Unchão, do Fórum, sobre a Carta dos Brasileiros, que o senhor falou que não vai assinar de maneira ruim. Eu queria saber exatamente assim, o senhor foi eleito presidente, o que que na economia, em termos de participação privada, o senhor reverterá? Só tenho clareza de reversão, aquilo que, na constância do golpe patrocinado do senhor Michel Temer, esteja em linha com a revogação da lei de partilha em petróleo. E vou lutar muito, por isso que eu estou sendo transparente, sério, para que não se consome esse desatinho contra a privatização da lei progresso. E eu explico as duas questões, não tem nada de preconceito nisso. A questão é a seguinte, é que o Brasil tem uma peculiaridade, é que ao privatizar no Brasil, por definição, nós estamos entregando ao capital estrangeiro. E isso, nesse volume, gera um passivo externo a ser remunerado em dólar, que no limite nós não temos, a partir de uma exportação apenas prevalente de commodities, de baixo danoabilidade. É uma questão simples. E aí, cíclicamente, o Brasil quebra. E a quebra é a reversão da taxa de câmbio. Nós já tivemos a taxa de câmbio no Brasil, na véspera do Lula, de uma aposta, pelo descalávido do governo do Fernando Henrique, em R$ 9,20 a valor de hoje. Se a gente quiser estudar, nós vamos ver o que eu estou dizendo. O Lula entrega para a Dilma a valor nominal, a preço de hoje, a 1,75. A Dilma se reelege e vai para a quadra. Não há balanço de pagamentos em nenhum país que resista a esse tipo de imprudência, de falta de estratégia. Eu tenho que equilibrar o balanço de pagamentos e a taxa de câmbio, naturalmente, será um reflexo desse equilíbrio. Ou será eternamente um fator de desequilíbrio. As outras tributações, o senhor acha que a gente tem que ir? Não, essas três usinas hidráulicas que foram vendidas em Minas Gerais, eu vou comprar de volta. Obrigado, gente. E a Embraer, o senhor também compõe? A Embraer, eu vou tomar de volta. Esse acordo aí, então, não pode ser nem assinado nesse governo. Se depender de mim, eu estou anunciando. Por quê? Por que a América do Norte, anteontem, assinou uma ordem presidencial proibindo a venda da qual, qual? O Trump é comunista? Alguém aqui pensa que o Trump é comunista? Um perigoso revolucionário latino-americano, ainda que brancoide, sem barba? Não é, não. É que o Trump sabe, como o mundo inteiro sabe, que se a China comprar a válvula, a China muito rapidamente estará com o protagonismo em chip que importa na segurança nacional dos norte-americanos. e esse país aqui vai entregar a sua base hidráulica, ou seja, o seu regime de águas, ao capital estrangeiro? Então, eu não estou contra. Nós acabamos de girar uma siderúrgica no Ceará, metade vale do Rio Doce, metade são os coreanos. Pergunta aos coreanos se eles confiam em mim. Estão lá, investiram bilhões de dólares numa siderúrgica que acabou de girar. Nesse sentido, a transmissão muito privatizada, o senhor acha que é um fator de preocupação ou a transmissão energética? A transmissão energética? A transmissão energética. Claro, porque nós temos um sistema interligado em que se faltar energia no sul, nós temos que importar a energia do norte. Só o Brasil tem isso. E se você privatiza, vamos dizer, segregando, você perde coordenação. E aí você tem um trade-off entre água para outros usos e água para energia, Sobradinho e o Nordeste, conglomerado de barragens da Chester. Ora, o São Francisco abastece 12 milhões de pessoas e você pode, eventualmente, fazer uma troca estratégica de energia por água para abastecimento humano que está hierarquizado como prevalente na Constituição se houver conflito. Eu estou simplesmente fazendo a proteção do Brasil e sendo sério. Obrigado, gente. E a Petrobras, qual a sua opinião em relação a Petrobras? Faz sentido, pensemos juntos, que um país como o Brasil, que tem sobrada reserva de petróleo, ainda sequer calculável, que ele passe a ser um player global que vende petróleo bruto barato e importa gasolina, óleo, diesel e abre mão de uma indústria 4.0 de polímeros, novos materiais, nanotecnologia na área de petroquímica, não faz nenhum sentido. O que aconteceu agora, por exemplo, o campo de Tartará, o senhor Michel Temer vendeu, o senhor Pedro Parente, vendeu por 1 dólar e 35 centos o barril. E, evidentemente, lá embaixo ainda, isso é a mais barata venda da história do petróleo mundial. Sabe quem encontrou? Uma estatal da Noruega. Já possível, por favor. O que você acha da ANAC, a política de céus abertos no Brasil, para as empresas estrangeiras, no transporte de cabotagem entre as cidades e os aeroportos brasileiros? Tem um problema. A American Airlines United tem uma escala global tão grande que seus custos são dramaticamente menores do que os custos de uma companhia nacional brasileira. O custo brasileiro? Não é o custo do Brasil, é a escala. Simplesmente escala. Você pode ganhar um centavo numa passagem e ganhar muito dinheiro porque você está em milhões de pernas. E você se ganhar um centavo na passagem no Brasil, não paga os custos. E aí é um problema. Nós vamos gerando passivos externos líquidos. Então, nada contra a capital estrangeira. A questão básica é que, se o Brasil gera passivos externos líquidos em indústria e começa a gerar serviços passivos externos líquidos em dólar, ser remunerado em dólar em serviços, de onde vão vir os dólar para pagar? De onde vão vir os dólar para pagar? Então, agora, destruímos a construção pesada do Brasil. Esses canalhas estão dirigindo a Petrobras e chamaram 14 empresas estrangeiras para a recuperação das obras de competir, retomar as obras de competir. Ou seja, o Brasil agora vai começar a gerar passivos e serviços. De onde vão vir os dólar para pagar? Você, sendo eleito, você vai dar um governo assim, mais para a área de turismo? Citival turismo nacional? Isso que eu fiz no Ceará. Ganador. Eu fiz no Ceará. Ganador. Você se apresenta, Edson. 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 Ah, tá. É o que você fez nesse mesmo. Essa pocha, Beto, hein? Valeu, com ele. E aí, ó.